Vambora, vambora, caralho que é isso hein, foi? Ah é, tem que respeitar né, o cara é diferenciado mesmo, né? Tem a tua que ele é conceituado, faz graduado e referência do mundo da putaria Dizem Pablo RB, é o nome da fera, é o nome do pai do rito Cê sabe RT, tá me atirando com o correto, tá me atirando com o correto Convoquei todos os amigos, hoje tem bari de rua Respeita esse nome que eu te cargou, é o meu Deus indentando Partiu de zé sério, pra comer a de puta Partiu de zé sério, pra comer a puta Convoquei todos os amigos, hoje tem bari de rua Convoquei todos os amigos, hoje tem bari de rua Partiu de zé sério, pra comer a de puta Partiu de zé sério, pra comer a de puta Partiu de zé sério, pra comer a de puta Partiu de zé sério, pra comer a de puta Mão, minha copanha Mão, minha copanha Partiu de Zé Sena, pra comer as putas Convoquei todos os amigos, hoje sempre ali de rua Partiu de Zé Sena, pra comer as putas 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 Aê DJ Pablo RB, dá no tiro na concorrência Respeita esse nome, faz favor É o Mateusinho Detona Dá no tiro na concorrência DJ Pablo RB, é o nome da fera É o nome do pai do rio GERACON